Oi gente, então vamos fazer o pão? Eu já tô com tudo aqui pronto para a gente fazer o pão. Então vamos lá, o pão é pão doce. Na panificadora caduço, tá? Porque a minha panificadora é a caduço. Então, o segredo do pão, de fazer nessas panificadoras, é você colocar na ordem e usar as colheres medidas, tá? Que vem já na máquina. Então, não tem erro, não tem como errar. Então vamos começar. Então, eu tirei, já removi o pão da máquina, tá vendo? E agora eu vou colocar todos os ingredientes dentro do pão, tá? Então, sempre comece pelos líquidos. São um copo medida, que é esse aqui, de água. Uma e meia colher de sopa de margarina. A medida da colher de sopa é essa, tá? Essa é a colher de sopa e essa é a colher de chá. É pra colocar uma e meia colher de chá de sal, que é essa medida aqui. Só que eu só coloco uma colherzinha, tá, gente? Não gosto dele, eu prefiro ele mais doce. Agora, vamos colocar seis colheres de sopa de açúcar. Aqui, ó. Seis colheres de açúcar. São quatro colheres de sopa de leite em pó. E agora, três copos de farinha de trigo. São essa medida aqui, são três copos, tá? Colocar na ordem que a receita... Morda, tá? Porque aí não tem erro. Pronto. Aqui eu já coloquei todos os ingredientes. E agora eu vou fazer um furo, bem aqui no meio da massa. E vou colocar duas colheres de chá de fermento para o fermento biológico seco, tá? É só cobrir assim com a massa. Agora eu vou levar para a panificadora. Já coloquei aqui na panificadora. Agora eu vou programar aqui, ó. Pão doce. Então eu vou colocar o ciclo para o ciclo cinco. Ciclo cinco, duas horas e cinquenta e cinco minutos. Ela vai bater, depois vai desligar e vai ficar, vai deixar o pão fermentar. Depois vai bater mais um pouco. Depois vai deixar descansar mais um pouco. E por último, passa, tá? Então esse é todo o tempo do processo. Duas horas e cinquenta e cinco minutos. Agora eu vou colocar aqui, ele já está no nível médio. Vou botar aqui em seiscentos gramas. Porque eu sempre faço pão de seiscentos. Porque o pão de seiscentos, ele enche o que vem até a tampa. Então se eu fizer um de novecentos gramas, ele vai... Não vai ficar tão fofo. Porque a tampa vai impedir que ele fermente bem. E vou botar no pão, claro, no pão branco. Porque eu gosto meio mais branquinho. Então é só fechar e ligar. Pronto. Agora eu vou abrir para mostrar. Ela funcionando. Tá vendo? Ela está funcionando bem. Então. Ela está misturando bem. Daqui a pouco, quando ela começar a fermentar, que a massa estiver batidinha, eu mostro mais, tá? Então, gente, ó. Vocês já podem perceber que ela já soltou dos lados, ó. Ela está batendo a massa direitinho. Ela não grudou. Então, a massa está ótima. Agora vamos deixar ela bater. Então, gente, ó. Ela já descansou por cinco minutinhos. E agora ela voltou a bater novamente. Então. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desligar a máquina. Não é necessário fazer isso, gente. Eu faço isso porque eu acho melhor que o pão incha mais. Eu gosto mais assim. Então, eu vou desligar, ó. Desligou. Agora eu vou modificar o ciclo. Né? Vou modificar o ciclo. Vou botar no... No cinco, de novo. Vou... Seiscentos gramas. E o pão claro. E agora eu vou iniciar novamente, ó. Pão doce. Ciclo cinco. Cinco. Doce. Vamos lá. Agora vai começar todo o processo novamente. Tudo de novo. Agora eu vou deixar ele passar o tempo normal. Vai ser duas horas e cinquenta minutos, tá? Então, vamos aguardar. Então, gente, ó. Falta só cinquenta minutos. E a massa já encheu bastante. Até topou aqui na tampa. Ainda não começou a assar. Mas... Daqui a pouco ela começa a assar. Então, vamos aguardar mais um pouco. Então, gente. O pão tá quase pronto. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Falta só sete minutos. Pra terminar o tempo. Quando faltar cinco minutos, eu tiro. Já tá quase pronto, ó. Você nota que ele tá bem assado. Mas quando faltar cinco minutos, eu tiro. Porque já tá bom. Pra mim, já tá... Já tá bom. Eu gosto do pão branquinho. Não gosto daquele... Queimado. Com a casca muito dura, não. Então, é isso. Então, vamos esperar só mais um pouquinho. E já já eu volto, tá? Então, a gente terminou o tempo do... De assar o pão, né? A máquina já desligou. Eu terminei deixando o tempo todo completo mesmo. Porque eu saí pra recolher a roupa. Aí, demorei. Já terminou o tempo. Então, vamos... Vamos tirar esse pãozinho maravilhoso. E aí, vamos... Vamos escrever aqui. Olha, gente. Que belezura de pão. Vou pegar aqui. Tá quentinho. Aqui, ó. Então, eu coloquei meu cafezinho aqui. Tá meio escura, gente. Já tá no 87. Aqui, ó. Deixa eu ligar. Um, dois, três... Então, vamos lá, né? Tá bem quente. Estou bem quente Esta é a peça da moda Agora vamos partir este pão Ficou bem fofinho Quente Bem fofinho mesmo Este é um pão de 600 gramas Não é aquele pão de 900 gramas Vou passar a manteiga Vou colocar o café aqui Vou colocar o café aqui Vou colocar o café aqui Essa é a massa, gente Agora vamos para a manteiga Olha todo o pão, gente Muito bom Olha E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso, gente Por hoje é só Beijos Tchau Fiquem com Deus